É terra abençoada Lá tem alvorada E outubro tem congada É de lá que eu venho A missa é na matriz Passa do chafariz O lá finca em raiz É de lá que eu venho O meu cerrado chama Bom filho responde O melhor da vida é viver feliz Tô aqui cantando Mas não esqueço de onde eu vim Tô aqui cantando Mas não esqueço de onde eu vim Sou filho de Goiás Nascida ao pé da serra Eu sou de Catalão Respeito meu sertão Tristeza que não beira O sol que vem de trás Do morro de São João Beleza é demais Saudade quando dói Eu vou pra Catalão A tarde cantoria As noites de feitiço Morenas bonitas É de lá que eu venho Igreja do Rosário A festa animada A fé e a congada É de lá que eu venho O povo é alegria O progresso impera Faz da minha terra Um lugar feliz Quando estou distante Quando estou distante Eu sempre lembro De onde eu vim Quando estou distante Eu sempre lembro De onde eu vim Sou filho de Goiás Nascida ao pé da serra Eu sou de Catalão Respeito meu sertão Tristeza que não beira O sol que vem de trás O morro de São João O sol que vem de trás Beleza é demais Saudade quando dói Eu vou pra Catalão Sou filho de Goiás Nascida ao pé da serra Eu sou de Catalão Respeito meu sertão Tristeza que não beira O sol que vem de trás O morro de São João Beleza é demais Saudade quando dói Eu vou pra Catalão Eu sou do Harbor Eu sou de Catalão 9 10 12 13 14 15 15 O que é isso?